Bom, passando só para perguntar para vocês rapidamente, se vocês estão estudando direitinho, alguns alunos têm entrado em contato comigo em caso de dúvida. Então, lembrando disso, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o teacher e a gente vai tentar esclarecer isso aí. Right? E keep on studying. Do the good job. Alright, today we're going to start unit 7. A gente vai começar a unidade 7 hoje. But before we go on, I would like you to take a look at this picture. What's this? Do you know what animal is this? It's a squirrel. Can you see the squirrel is skiing? Alright? Você pode imaginar um esquilo esquiando na água? I can't. So, let's take a look here. Porque alguns animais, eles conseguem fazer coisas que nós humanos também conseguimos. So, let's take a look here. Repeat, please. Monkeys, parrots, squirrels, elephants, and jaguars. Ok? Squirrel, squirrel. Elephants, jaguars, parrots, and monkeys, you already know what they are. Vocês já conhecem esses animais de unidades anteriores. Right? Water, ski. É o que esse esquilinho aqui está fazendo. Right? Sing, sing. Cantar. Paint, pintar. Play the piano. And swim. Ok? É inacreditável, mas às vezes alguns animais conseguem fazer essas coisas. Agora, vamos escutar o áudio. E a gente vai, então, você vai colocando aqui nesse espaço em branco o nome dos animais que conseguem fazer essas, que têm essas habilidades. Ok? Listen to the audio, please. CD 2. Time Zones 1. 2nd Edition. Copyright 2016 by National Geographic Learning. A part of Cengage Learning. All rights reserved. Unit 7. Can squirrels ski? Track 2-01. Wow! Lucas, look at that photo. Can elephants paint? Yes, Christina. Some elephants can paint. And did you know some squirrels can water ski? Really? That's amazing! Look at this photo. Did you know monkeys can play the piano? Yes, but can monkeys sing? No, they can't sing. But parrots can sing. Some parrots sing very well. Look at this jaguar. What can jaguars do? Jaguars can swim. Really? Animals are amazing. Yes, animals are amazing. Eles são incríveis. Ok? So, number one. I mean, here. Water ski. What animal can water ski? The squirrels. Ok? The squirrels. Sing. What animal can sing? The parrot. So, the parrots can sing. What animal can paint? Deixa eu mostrar uma figurinha pra vocês aqui, ó. What animal can paint? What animal is this? It's the elephant. So, the elephants can paint. Not all of them, but some of them. And play the piano. Some monkeys can play the piano. And swim. Jaguars. Jaguars can swim. And they're very good swimmers. Ok? Good. So, sort of action. Put them into the groups below. Então, vocês vão ter que pegar esses, essas atividades aqui e colocar aqui dentro de cada categoria. Na categoria de sports e na categoria de arts. Ok? So, do it. Take one minute and do it. Ok. So, what sport? Water ski and swim. And what about arts? Paint, sing and play the piano. All right? Good. So, can you play the piano? I can play the piano. Can you play the guitar? I can't play the guitar. Ok? Can you paint? And I can't paint anything. Ok? So, let's go to page 70. Turn to page 70 on your books. Ok. Now, take a look here at this picture. Ok? Eu vou ler e traduzir para vocês. Pay attention. Maya, can you sing? Você consegue, você sabe cantar? Yes, I can. I'm pretty good at it. Sim, eu sei e eu sou muito boa nisso. And then, she starts to sing. Mas olha para ele, parece que ela não canta tão bem assim como disse. So, picture number three. Hi, Ming. Do you know how to play golf? Oi, Ming. Você sabe jogar golfe? Yes, I do. I can play golf. Sim, eu sei. Eu sei jogar golfe. Four. Great. We are at my place. Do you want to play right now? Ótimo. A gente está na minha casa. Você quer jogar agora? Sure. I'm on my way. Claro. Estou a caminho. Ok. See you soon. Ok. Te vejo em breve. Right? Now, listen. I'm going to play the audio for you to listen to this. Lembrando de pausar o vídeo e ir repetindo junto com o áudio. Ok? Unit 7. Truck 2-02. Maya, can you sing? Yes, I can. I'm pretty good at it. Blue, when I see the sky, it's so blue. Hi, Ming. Do you know how to play golf? Yes, I do. I can play golf. Great. We are at my place. Do you want to play right now? Sure. I'm on my way. Ok. See you soon. Alright. Remember to practice the conversation. Ok? Good. So. Bom. A gramática de hoje que a gente vai ver é bem simplesinha. Mas vamos dar uma olhadinha aqui que ela é muito importante. A gente usa o verbo can para uma série de coisas. Né? A gente usa can quando a gente pergunta se pode ir ao banheiro, se pode beber água. Remember? Can I go to the bathroom? Can I drink water? Esse can aí, a gente está para pedir permissão. Só que esse can que a gente está tratando aqui, a gente está falando sobre habilidade. É o can de você saber fazer alguma coisa. Ok? Como eu perguntei anteriormente, Can you play the piano? I can play the piano. Can you sing? I can't sing. Can you play the guitar? I can't play the guitar. Ok? Então, é a questão da habilidade. Can you swim? I can't swim. Ok? So, I can ski and surf. Eu sei esquiar e surfar. Can you swim? Você sabe nadar? Lembrando, toda vez que você for fazer uma pergunta utilizando o can, a gente não utiliza do, does, is, are. Não pode utilizar nada disso. Ok? A gente vai utilizar o can. E ele vem sempre no comecinho da frase quando for uma pergunta. Ok? So, can you swim? A resposta. Yes, I can. Or no, I can't. Ok? Sim, eu sei. Ou não, não sei. Can parrots do? E os papagaios? They can sing, but they can't play the piano. So, eles sabem, os parrots, os papagaios, eles sabem cantar, mas eles não sabem tocar o piano. Ok? Can he play baseball? Ele sabe jogar baseball? No, he can't. Não, ele não sabe. But, he can play golf. Mas ele sabe jogar golfe. Ok? Isso aqui é bem simples. But, be careful with this. Tenha cuidado com o uso. Ok? Lembrando que ele pode ser utilizado para outras coisas que não são habilidades. Here, we have a contraction. Aqui tem a forma contrata dele. O cannot, can not, isso aqui é igual a isso aqui. É a mesma coisa. Ok? Não deve, esse daqui, não deve ser utilizado em respostas curtas, como essa daqui. Essa é uma resposta curta, mas o cannot não deve ser utilizado em respostas curtas. Somente esse daqui. Ok? Now, let's take a look here. Complete the conversation. Write can or can't. Ok? Então, você vai ler e completar esses espaços em branco utilizando essas coisinhas que a gente acabou de ver aqui. Can or can't. Ok? Toma um minutinho. Vamos lá. Para o vídeo e faz o exercício. A gente já volta para corrigir. Ok. Correction of the exercise now. Ok? So, Einstein, look at this. It's a painting by Phong the elephant. Phong is from Thailand. Wow! Can elephants paint? Can elephants paint? Not usually. Não, geralmente não. Mas Phong sabe. Ele sabe pintar. He can paint. Phong. Phong can play music too. Phong também sabe tocar música. Ok? Amazing. Incrível. What other things can Phong do? Que outras coisas Phong sabe fazer? Can he dance? No. He can't dance. And he can't skateboard either. Ele também não sabe andar de skate. Ok? He's an elephant. Alright? Let's take a look here and check our answers. Look. Listen to the audio, please. Unit 7. Track 2-04. Hey, Stig. Look at this. It's a painting by Phong the elephant. Phong is from Thailand. Wow. Can elephants paint? Not usually. But Phong can. Phong can play music too. Amazing. What other things can Phong do? Can he dance? No, he can't dance. And he can't skateboard either. He's an elephant. Can't. Ok. Eu espero que vocês tenham notado a diferença no sotaque dessa menina aqui. Ela não fala can't. Ela fala can't. Nesse caso, normalmente, isso é inglês britânico ou australiano que fala desse jeito. Ok? But, ó, prestem atenção no acento, no accent, no sotaque. Alright? So, back to the book. Here. Ok. E aqui a gente tem mais um exercíciozinho pra fazer. Bem simples também. But, let's see. Repeat. Dance. Do a handstand. Do a handstand é ficar de ponta cabeça, cabeça pra baixo. Skateboard, que é andar de skate. Play the drums, que é tocar a bateria. And drive. Ok? E aqui a gente tem essas perguntas. Can you dance? Responda, yes I can or no I can't. Ok? Nesse caso, as perguntas e as respostas vão variar. E aqui era pra gente fazer com um outro colega. Mas como, infelizmente, a gente ainda não tá podendo se encontrar, então eu quero que vocês façam exatamente como tá aqui no modelo. Ok? So, that's all for today, guys. Bye bye. See you.